Outro assunto que está longe de ser consenso é a combinação entre Estado e religião. Em São Paulo, foi parar na Justiça a tentativa de impedir que o dinheiro nacional continue carregando uma mensagem que, para algumas pessoas, desrespeita a Constituição. Quais são as imagens dos animais que estão na cédula? Não sei, eu nunca prestei atenção. Sinceramente, não sei mesmo. Lembra de nenhum? Não, nenhum. Normalmente, não. Não me recordo, com certeza. Não. Qual que tem? O mico? O mico leão dourado. Qual mais? A onça? Qual mais? Ele passa de mão em mão, mas pouca gente percebe os detalhes. A nota de R$ 1 era o beija-flor, a de R$ 5 era a garça, a de R$ 10 era a arara azul, a de R$ 20 é o mico leão dourado, a de R$ 50 é a onça pintada, a de R$ 100 é a garopa. Isso mesmo, os animais da nossa fauna estão estampados em todas as notas de real que circulam pelo país. Além dos bichos, as cédulas têm a imagem de uma mulher, a efígie da república que representa a nação brasileira. Mas, do lado esquerdo, uma frase bem pequena tem sido motivo de polêmica. Eu, pelo menos, discordo que deva ser usada a menção de Deus nas notas de dinheiro. Porque são duas realidades, duas dimensões completamente diferentes. Deus pertence a uma esfera metafísica ou a uma esfera pessoal e o dinheiro pertence à esfera social, à esfera oficial. A primeira cédula a receber a frase, Deus seja louvado, foi a nota de 10 cruzados. Isso foi há 26 anos. A ideia surgiu durante o governo de José Sarney e a expressão foi mantida pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, quando o país passou a adotar o real. Este colecionador explica que o hábito de usar o dinheiro para divulgar mensagens culturais e religiosas não se restringe ao Brasil. O uso de frases de cunho religioso ou político nas cédulas é muito antigo. O exemplo mais conhecido é dos Estados Unidos. Eles têm a frase, nós confiamos em Deus em todas as suas cédulas. E isso também se aplica às moedas. Enfim, essa é uma discussão antiga e o dinheiro é, para muitos países, um símbolo cultural muito forte. Mas a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão aqui de São Paulo não concorda com o uso do dinheiro para essa finalidade. É que pela Constituição o Estado deve ser laico, ou seja, desvinculado de qualquer manifestação religiosa. Por isso, o Ministério Público pediu na Justiça a retirada da expressão, Deus seja louvado, das cédulas de real. Mas o pedido foi negado. Segundo a juíza, que analisou o caso, nenhuma instituição laica ou religiosa não cristã manifestou indignação com o uso da frase. Além disso, a mudança custaria aos cofres públicos 12 milhões de reais. O processo ainda não chegou ao fim, mas o coordenador da Pastoral da Arquidiocese de São Paulo ficou feliz com a decisão. Deus seja louvado não deveria ferir ninguém, porque o nosso segmento religioso coloca em Deus aquilo que é sublime do ser humano. A justiça, a fraternidade, o amor, a paz, o empenho para a paz, que é a justiça. E Deus é louvado exatamente quando ele estimula, favorece todos estes elementos bons, que em qualquer sociedade, em qualquer indivíduo, é sempre positivo. Nas ruas, quando o assunto é dinheiro ou religião, a polêmica é grande e também divide opiniões. Vindo do governo Sanei, nessa frase, é uma forma de trazer o povo para a política através da religião. Eu sou a favor plenamente do Estado ser laico e essa frase ser retirada das notas. Isso acho que até afeta a liberdade de expressão de cada um, né? Cada um tem sua religião. Alguns acreditam mais em Deus do que outros. E misturar dinheiro com religião, acho que não tem nada a ver, não. Deve manter, não é um desrespeito a Deus. Deus é prosperidade, é abundância, então que fique. O dinheiro é uma coisa sagrada, é uma energia boa. Eu acho que tem que ficar. O dinheiro é um desrespeito a Deus.